Olha só, então foi você que fez esse pão? Foi sim, mas... Eu tô com fome. Eu vou pegar um, tá? Gostoso. Eu confesso que eu não sou muito bom com sabores. Também não sei se consigo mesmo dar uma opinião que vale a pena. Mas eu consegui sentir o sabor da sua dedicação. Se esforçou. Minha mãe costumava assar pães. Eu e o meu velho adorávamos. Que bobagem ficar falando de mim agora. Não, não, quero que conte mais. Eu quero saber tudo sobre você, Futaro. E também quero que saiba tudo sobre mim. Galerinha, nesta cena, Futaro come o pão feito pela Miko. Ele acaba lembrando que a sua mãe fazia um pão muito bom e que ele e o seu pai gostavam muito. Miko acaba dizendo que quer conhecer mais sobre Futaro e que ele conheça mais ela. Ela acaba apontando para várias coisas que ela gosta, inclusive para ele. E a cena ficou muito linda. Ali. É um lugar famoso por ser usado em novelas de época. Também gosta daquela ponte que atravessamos. E também gosta daquele ali. Gosta desse. E gosta disso. Você gosta de muita coisa. Mas eu já sabia. E eu gosto. E eu gosto.